Sabe o que é tão bom essa época do ano? Que a gente sempre se envolve e a solidariedade fica cada vez mais latente na nossa vida. Ela flora a caridade, a solidariedade, é esse espírito natalino, essa alegria toda. E ontem nós trouxemos para você que está aí do outro lado, se acompanhou o programa da comunidade, uma reportagem especial sobre o abrigo Moacir Alves. E em continuação, as nossas visitas às instituições e abrigos, hoje a gente vai conhecer um pouquinho a história do abrigo São Vicente de Paulo. Ele fica localizado lá no São Raimundo, na Zona Oeste da capital, e já funciona há 37 anos. O Alisson Mota foi lá conferir e vai mostrar para a gente um pouquinho dessas histórias lindas. Alisson! Hoje a nossa equipe de reportagem está aqui na casa do idoso São Vicente de Paulo, no São Raimundo, Zona Oeste da capital. O abrigo funciona há 36 anos e hoje é o lar de pelo menos 26 idosos. Agora, nem sempre o abrigo foi assim como vocês estão vendo, vários quartos, refeitório, aqui bebedouro. Nem sempre os idosos que vivem aqui tiveram esse conforto. O abrigo já passou por momentos difíceis, mas hoje já está bem melhor. Os idosos têm ar-condicionado, TV em todos os quartos. E a gente vai conversar um pouquinho com a coordenadora de projetos aqui do lar, né? Ela que convive diariamente com esses idosos. Vai falar um pouquinho para a gente. Débora, a gente queria saber como é que é a rotina desses idosos aqui na casa do idoso. Bom, os idosos, eles têm uma rotina de acolhimento, né? Baseada nas necessidades que a gente precisa desenvolver. A alimentação, são suas alimentações por dia, eles acordam, tomam banho, né? Aí tem a organização dos quartos, tem uma equipe de cuidadores que cuida desses idosos. E aí de manhã eles são os cuidados diários, organização, higienização, limpeza, né? E eles ficam socializando. Na maioria do tempo, as atividades, elas ocorrem à tarde, que são atividades de cidadania, que são no nosso salão, né? São palestras, eventos, oficinas, para que eles estimulem sua capacidade de conhecimento cognitiva. E passeios externos também, né? Eles vão ao teatro, vão à Ponta Negra, vão visitar suas famílias, né? E em alguns momentos também a gente desenvolve atividades que a própria comunidade demanda da gente. Muitas pessoas pedem para visitar, para organizar um momento mais ecumênico, de oração, ou trazer algum presente, fazer alguma homenagem aos idosos, eles também participam disso. Então, a rotina deles consiste nos cuidados diários, né? As atividades de convivência e socialização e os cuidados médicos, que eles estão sempre indo a consultas e se tratando, né? Perfeito, Débora. Agora, vamos conhecer, né? Um dos moradores aqui da Casa São Vicente de Paulo é o seu Miranda, né? Seu Miranda, boa tarde. O seu mora aqui há quanto tempo? Doze anos. Doze anos. Fazer doze anos. Como é que o seu veio parar aqui nesse abrigo, senhor? O motivo é que eu tinha um filho, tinha uma mulher, tinha uns enteados, mas eu decidi, quando a mulher faleceu, não morar com nenhum. E você sabe, né, que aqui já tem parentes, que jogam seus parentes aqui para não tomar de conta. Então, eu tive medo também, não sei. E o motivo de eu vir parar aqui. Agora, seu Miranda, o senhor não se sente um pouco sozinho aqui nesse abrigo? Não me sinto só porque tem, todo mundo é conhecido, né? E todos são amigos e a gente se dá um com o outro. Agora, nós temos conhecido também, muitos amigos de fora, né? Vem muita gente aqui, a gente conhece tudo. Agora, seu Miranda, como é que é o cantinho que o senhor mora? Vamos conhecer o lugar que o senhor mora? Vamos lá. O que é que tem aqui, seu Miranda? Mostra pra gente. O que é que tem aqui? Aqui tem o ventilador, tem esse guarda-roupa, tem a televisão, e tem as minhas coisinhas agasalhadas ali. E se você quiser ir pela cozinha, vamos. Então, tem a cama, tem isso aqui, quando eu quero uma roupinha. Só que aqui passa tudo, né? Mas eu sou mais assim com a minha roupa, eu sou mais ativo com a minha roupa. Isso é organizado. Mais organizado. E então, é por isso, mas é difícil passar ferro. Mas de tudo tem, graças a Deus, tem a geladeira, tem o liquidificador, tem aqui a pia. E graças a Deus, eu estou muito bem. Então, o senhor diria que hoje está vivendo bem melhor do que se estivesse em outro local? É porque eu criei umas enteadas, e então elas são muito, assim como se diz, amigas, não são muito amorosas. Então, eu decidi, quando a mulher faleceu, eu decidi vir pra cá, porque aqui é mais carinhoso, aqui tem mais carinho, a gente trata a gente muito bem. Então, graças a Deus, não tenho queixa nenhuma daqui. Se o senhor pudesse descrever a sua casa aqui, um sentimento, o que esse abrigo significa pro senhor, que palavra seria essa? Não, significa porque, graças a Deus, eu sou bem tratado, né? E sou bem quisto com todo mundo, então eu não tenho o que falar da casa, não tenho nada, só isso. Tá certo, seu Miranda, muito obrigado. Então, são histórias como a de seu Miranda, como de outros idosos que vivem aqui na casa do idoso São Vicente de Paulo. Então, se você que está em casa pode doar, de repente quer doar, está interessado na causa, quer ajudar esses idosos, ligue pra esse número que aparece na sua tela e deixe a sua doação. Obrigada, Alisson. Gente, olha só, a cultura do nosso país está mudando. Tem muitos casais hoje que eles escolhem, eles estão escolhendo não ter filhos. Então, quem vai cuidar desses idosos do futuro, né? Então, é interessante o Alisson trazer essas histórias pra gente, porque, por exemplo, o meu pai tem 82 anos. Meu pai não mora com ninguém, ele mora sozinho. Ele mora sozinho. Eu já falei, pai, tem um quartinho lá em casa, vamos lá pra casa e tal, e tal, né? Mas não, ele tem o jeito dele, tem as manias dele. Ele não quer dividir essas manias com ninguém, ele prefere ficar sozinho. Então, a gente dá o suporte, dá o atendimento, mas tem muitos idosos que fazem essa escolha. E não é por amargura, não é porque foi maltratado em casa, é porque quer, sim. Quando eu estive lá no Parque do Idoso, que você viu aqui, que a gente, o Bruno, a Mariana Rocha estava aqui no estúdio, e eu fui lá fazer uma visita no Parque do Idoso, conversei com alguns idosos, que eles não falam com amargura, não. Eles disseram, não, eu quis vir pra cá, aqui é divertido, eu tenho um monte de amigo, tem gente que conversa o mesmo papo que eu, que tem as mesmas lembranças que eu tenho da vida. Então, a gente tem como trocar informações e conversar bem sobre isso aqui. E fico aqui com alegria, com felicidade, não tenho problema nenhum. Então, a gente tem que tentar ver isso, tratar o idoso com muita consciência, e principalmente ver essas pessoas aí que estão nessa idade, que tem muita lição pra mostrar pra gente, muita história pra contar, tentar tratar com o respeito que eles merecem, obviamente, com o amor e carinho que eles merecem, obviamente, mas não vamos olhar com amargura pra vida. Porque, afinal de contas, eles não estão sozinhos, estão com companhias, né? E gente cuidando deles, ainda bem. Vamos lá, você que tá do outro lado acompanhando o nosso programa da Comida, que a gente muda de assunto e vai trazer agora dica de qualidade de vida pra você, dica de beleza, negócio de ficar careca, né? Não orna, não dá pra ficar careca, não dá pra ficar com pouco cabelo, não. Então, vem cá que eu tenho uma dica pra você. Gente, vamos lá, bora entrar 2018 com o pé direito e com o cabelo, pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Mekup Hair. Com o E-Mekup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais, no trabalho, e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram E-Mekup Hair Queda Intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e, olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. E-Mekup Hair Queda Intensa é show. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só a E-Mekup Hair ajo na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mekup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija E-Mekup Hair, agora também com 30 cápsulas. Esse aqui, olha, E-Mekup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabay. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija E-Mekup Hair. Viu aí, né? Exija E-Mekup Hair. Olha só, gente. Onde é que Emerson Santos estará no quadro Na Minha Casa agora, amanhã? Vou lhe dizer. Atenção, Santa Luzia. Esse foi o nosso bairro escolhido, na zona sul da cidade. Então, todo mundo que mora na Santa Luzia, se aquece, se prepara, põe aquela água no feijão, porque o Emerson vai filar boia aí na tua casa, viu? E sabe qual é o melhor de tudo? Ainda vai levar prêmios do Salmo 91. Então, fica ligado aí, porque o Na Minha Casa agora é um super quadro, que visita você e mantém esse contato direto que o programa da comunidade tem contigo. Nós já passamos pela Alvorada, Coroado, Compensa, Redenção, Parque São Pedro, Betânia, São José, Lírio do Vale, São Geraldo, Grande Vitória. E amanhã, Santa Luzia entra pra lista. E você pode entrar lá na nossa página no Facebook, curtir a página, deixar o nome da rua e do bairro que você quer receber a visita do Na Minha Casa agora, viu? Então, entra lá no nosso Facebook e já se escala logo lá, que a gente pega a sua sugestão e já joga lá na produção e pode ter certeza que a gente vai visitar você também. Na Minha Casa agora, amanhã, ao vivo, direto do Santa Luzia. Beleza? Tem premiação também no nosso programa da comunidade agora, premiada. Eu falei pra Nilza, Nilza, põe a Jeane pra trabalhar, que a gente tá de folga. Tem quantas semanas, hein, Jeane? Nem sei. Liste, Mariana. Mas foi por uma causa justa, né? Foi porque ela tava lá, aquecendo. As duas lojas, né? Aquecendo a loja nova, mas ela tava de folga. Daqui agora ela vai trabalhar bastante. Isso. Diz pra gente de novo quais são as tendências para o ano novo. O Prime, embelezador, lágrimas de unicórnio, que vai deixar sua pele hidratada, com o vício mais bonita, iluminada, entendeu? Esse aqui é o último atendente. A gente passa antes da maquiagem. É, pode aplicar. Antes da base e tudo. Pode aplicar, sim, em gotinhas direto. Espalha tudo. Espalha, né, espera uns minutinhos e aí faz a sua maquiagem normalmente. Pode misturar na base, entendeu? Muito bom isso. No corretivo, né? Ele vai deixar sua pele muito, muito bonita. Bem hidratada. E fora os glitters aqui. Na quinta-feira, posso anunciar, né, Nilza? Olha, você que tá acompanhando o programa da comunidade, na quinta-feira a Jeane volta, que é excepcionalmente, porque é uma semana que antecede as festas de ano novo, com muito glitter, com muito glamour, e a gente vai dar uma dica pra você de maquiagem pro fim de ano. Quem é que vem pra fazer maquiagem? Vem a Manuela avaluar, ela vai trazer uma make, indicar uma make básica que você mesmo vai poder fazer pra festa de fim de ano. Isso é que é importante, né? Isso. Porque no fim de ano não dá pra gente chamar muita gente. Então o pessoal tá arrumando a comida, fazendo as coisas, então a Manu vai dar uma super dica. Super dica. Que a gente mesmo vai saber fazer. Exatamente. Isso é que é importante. Colar o cílio, bem bacana. Bem legal. Aguarde, aguarde. E você que tá aí do outro lado, tem um super kit da premiação do nosso Agora Premiado. Não diga alô, diga Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, viu? Fica esperto aí, porque empatadora Três Elefantes agora em novo endereço, que daqui a pouco a gente não vai tirar o novo da frente, só vai botar em outro endereço, né? Que fica lá no Vieira Alves Mall, você tá comprando as imagens aí, lá na João Valério, um shopping novo, e lá você vai encontrar todas as marcas da Maybelline, todos aqueles rimes que fazem a beleza dos nossos cílios, rubi-rose, os glitters pra você fazer aquela sombra, batons também, tudo isso você encontra na importadora Três Elefantes. E vale ressaltar que é o mesmo preço do centro, aquele precinho camarada, o precinho que você não vai pagar. Aquele precinho maravilhoso, que eu adoro, adoro uma coisa assim, baratinha, né? Quem não gosta desse momento de crise? Então você fica ligado. Agora olha só, gente, a gente vai ficar aqui comigo, que daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você a denúncia dos moradores do bairro Alfredo Nascimento. Eles estão exigindo infraestrutura e não é pra menos, eles pagam impostos, eles têm direito a uma rua com estrutura, com infraestrutura. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.